Eu sou o Todo-Poderoso Eu sou o Conquistador de todas as batalhas Sou zeloso com a minha igreja amada E há de quem se atrever a tocar nela e querer destruir Sou o valente que caminha na linha de frente Não sou Deus feito de barro que é dependente Que alguém o locomova pra lá e pra cá Que não ouve, que não vê e não pode falar Sou o segredo revelado das revelações Eu sou grande, mas faço morada em corações Me revelo, mas não deixo ninguém me entender Se não entender, vou te dizer Eu sou mistério Sou tremendo Sou surpresa Eu sou o fogo, a água, o vento, a praça, a porta, a casa, a cura, a graça Eu sou o juiz e também sou o decreto Sou a evidência Sou a evidência Sou a evidência Eu sou o juiz e também sou o que é Eu ordeiro e as estrelas me atendem Sou o juízo sobre as ações Mando e desmando, tiro e ponho Amado e assalto, faço, esparto e repasso Me regalo como eu quero, a quem eu quero Mas sou difícil de ser entendido Quando meu reino é mistério, meu filho é mistério Meu espírito é mistério e eu É calva, calva, calva da fé Eu sou mistério, trabalho no mistério Profero no mistério Eu faço acontecer sem ninguém entender Pois sou mistério, passeio no mistério A vida do mistério E hoje me regalo como eu Eu sou mistério Sou perfeito Sou surpresa Sou lhe dar medo Eu sou a morte Sou a vitória Eu sou o que sou Eu sou o mistério E eu sou mistério Eu sou o mistério Eu sou o mistério Eu sou mistério O que Ele está fazendo na tua vida é mistério. O que vai acontecer na tua casa é mistério. O que te envolve aqui é mistério.